Na tentativa de se livrar de um acidente, o motorista parou o micro-ônibus que dirigia no lugar no mínimo inusitado. Estas imagens foram feitas ontem por volta das 10 da noite. O micro-ônibus do sistema complementar de transporte trafegava na avenida suburbana, quando, segundo o condutor, o veículo foi fechado por um carro. Para evitar a batida, ele mudou a direção e foi parar em cima de um bloco de concreto usado pela Transalvador para evitar infrações de trânsito. No momento do acidente, apenas uma passageira utilizava o transporte. Ela ficou levemente ferida e foi atendida no local por uma ambulância do SAMU. O motorista e o cobrador do micro-ônibus nada sofreram. Os deputados aprovaram na madrugada de hoje, na Assembleia Legislativa, o projeto de lei que prevê o reajuste no salário dos policiais militares e o pagamento das gratificações, as chamadas GAP 4 e 5. A votação que começou durante a tarde de ontem entrou pela madrugada de hoje e foi encerrada com a aprovação por unanimidade do texto do relator Adolfo Menezes, do PSD. Foi um momento positivo da casa, onde todos os parlamentares compareceram. Fico muito feliz, como presidente da Assembleia, ver a casa com todos os parlamentares que vieram no gesto positivo, mostrando que apesar de nós termos deputados que fazem a oposição, deputados que fazem o governo, cada um defendendo seu ideal, mas todos com um único objetivo, civil e Estado. O aumento previsto no salário dos servidores, que inclui policiais e bombeiros, é de 6,5%. Foi aprovado também o pagamento das GAPs 4 e 5, uma exigência da categoria durante a greve da PM. As emendas protocoladas por deputados da oposição à proposta do governo não foram acatadas. O projeto ainda depende da sanção do governador Jacques Wagner. Se for aprovado, o aumento será válido desde janeiro deste ano. O pagamento da GAP 4 começará a ser feito em novembro e a GAP 5 no mês de novembro do ano que vem. Agora a gente fala de uma cidade do sudoeste baiano conhecida como a capital do minério. É Brumado, a cerca de 550 quilômetros de Salvador, Juca. Zé Carol, o município famoso pela atividade extrativista possui um dos melhores índices de desenvolvimento humano do interior do Estado, mesmo sofrendo com os efeitos da seca. Veja na reportagem de Eveline Mota. Com quase 65 mil habitantes, Brumado promete ser destaque no cenário econômico. A mineração é um dos fatores que ajudam no desenvolvimento da região. É aqui em Brumado que está a terceira maior mina de magnesita do mundo. Por ano, 300 mil toneladas são exportadas. O setor é uma das principais fontes de renda do município. Segundo o secretário de administração, quatro mineradoras estão instaladas na cidade. Mais de 3 mil empregos diretos e indiretos são gerados. Nós temos alguns projetos, principalmente na área de mineração de ferro, que estão em fase de pesquisa e que devem proporcionar um crescimento muito grande da mineração no município. Possivelmente, na geração de empregos, devem dobrar. Na educação, 5 das 30 escolas municipais são em tempo integral. Mais de 1.500 alunos entram às 7 da manhã e saem às 5 da tarde. Tirar as crianças da rua, estudo ser melhor, geralmente o dia todo aqui, a gente está sempre com a parte do cercado, as crianças também aprendem coisa melhor. Na saúde, Brumado agora conta com uma unidade regional do Laboratório Central. O comércio atrai consumidores da cidade e circo-vizinhas. Alguns segmentos se destacam. O vestuário, em geral, confecções, calçados e residências também, em termos de imóveis e eletrodomésticos. Mas, situada na Caatinga, Brumado enfrenta problemas com a seca constantemente. Aqui, o período de estiagem chega a durar 10 meses. De acordo com o prefeito, a construção de uma adutora que traz água da barragem de outra cidade tem amenizado a situação. Foi possível, com essa adutora, abastecer com água bruta o matadouro, que atende o município Brumado, frigorífico, além das mineradoras, magnesita, xilolite e ibá, que recebem água industrial. Durante todo o ano, mas principalmente no verão, o uso dos óculos escuros é quase obrigatório para proteger os olhos do sol forte. Verdade, Carol. O problema é que muita gente, na hora de comprar os óculos, prioriza o preço e não a qualidade do produto, colocando a visão em risco. O mercado oferece uma infinidade de modelos, mas é preciso estar atento a um detalhe, o fator de proteção. Mas nem todo mundo está preocupado. Nas ruas de Salvador, encontramos muita gente que usa os óculos, independente da qualidade oferecida pelo produto. Eu não tenho tanta certeza, mas eu já ouvi falar que é bom, que protege, né? Sabe que não protege, mas mesmo assim você usa. Uso? Uso. Você não se preocupa? Até porque eu não uso geralmente. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 20% dos casos de doenças oculares acontecem pela falta de cuidado na escolha dos óculos e principalmente pela exposição excessiva à radiação solar. O importante é que se proteja. Quanto entre não usar óculos de sol e usar um óculos falso, que não tem proteção adequada, é melhor até não usar, porque a pupila vai ser dilatada com o uso do óculos inadequado e vai passar duas vezes ou até mais vezes radiação do que não usar óculos nenhum. A promotora de eventos, Maria do Rosário, conhece bem o problema. Ela não abre mão da prevenção. Eu tenho uma necessidade como um todo de estar usando óculos com proteção solar para que meus olhos fiquem bem protegidinhos e tenha saúde ocular sempre. E nesta quinta-feira, o sol aparece entre muitas nuvens e chove a qualquer hora em todo o litoral baiano. Já no extremo oeste do estado, o sol brilha forte, poucas nuvens se formam e o tempo fica seco. Nas demais áreas, pode chover rápido por causa do tempo abafado. Veja a previsão para amanhã. Em Salvador, o sol aparece entre muitas nuvens. Pode chover a qualquer hora. Temperaturas entre 24 e 30 graus. Em Vitória da Conquista, a quinta-feira vai ser de sol com aumento de nuvens ao longo do dia. À noite, ocorrem pancadas de chuva. Mínima de 17 e máxima de 28 graus. Em Barreiras, na região oeste, sol com algumas nuvens. Não chove. A temperatura mínima é de 21 e a máxima pode atingir os 35 graus. Maré alta às 3h53 da manhã. Baixa às 9h51. Volta a subir às 4h08 da tarde e abaixar às 10h17 da noite. No próximo bloco, direto da Paraíba, o comentarista Silvio Mendes traz as informações da estreia do Bahia na Copa do Brasil. E ainda corpo de estudante assassinado durante assalto deixa Salvador. A vítima era de Manaus. Você vê imagens ao vivo do cinegrafista Fábio Dalson, direto da Torre da Record Bahia, da região do Dique do Tororó. Trânsito um pouco movimentado neste momento. Agora imagens ao vivo do cinegrafista Luciano Lima, direto da Praça do Campo Grande, centro da capital baiana. Agora às 8h17, o Bahia Record volta já.